São João com Ipiranga é uma história, a maior história, eu acho que do Brasil, da América Latina, em termos de encontro de ruas, em grandes cidades como a São Paulo. Essa esquina tão famosa, São João com Ipiranga, vale a pena. Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi Desde que nasci, eu acho que ouço falar desse espaço Como uma simples esquina transforma a história de uma cidade Ou constrói a história de uma cidade Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia paz Tem alguma outra esquina que eu não conheço, pode ter que eu não sei Aqui no Brasil, uma esquina famosa, se tem, que me perdoa, eu não sei Mas eu só conheço a Avenida São João com Ipiranga Alguém conhece alguma outra? A gente já recebeu aqui nessa esquina, gente do mundo inteiro Que sai daqui feliz da vida, então a gente só tem a agradecer Somos grátis por essa parceria com o Baibrama também E esperamos aí também continuar com essa parceria Por muitos e muitos anos, para que pessoas que ainda não conheçam Possam vir, conhecer o demônio, conhecer o bar e conhecer um pouquinho da história de São Paulo Eu estou aqui desde 82, eu estou no Rio E aqui era o lugar que o pessoal via namorar, paquerar, tinha bons cinemas Eu reabri o bar em 2001 É um momento onde eu acho que precisava mudar a roda da história Tudo levava a crer que o centro continuaria no movimento decadente E começaram a ser feitas algumas ações para mudar o sentido da roda Esse setor aqui era o setor de São Paulo que não dormia Era 24 horas na ativa Cinema, restaurante, lanchonete, boate Esse setor de São Paulo aqui não dormia Era 24 horas no ar Os bares fazem esse movimento de migração As pessoas se deslocam muito para ir para os bares E São Paulo tem um bar, né? Que poderia fazer isso, que é o Bar Brahma E eu acreditei muito nisso, principalmente nesse fato Para poder me envolver nesse trabalho de ressuscitação do Bar Brahma A vinda da São João com a Ipiranga Sempre é um ponto de referência bom, né? Todo mundo conhece na região O Demônios da Garoa, que é a cara de São Paulo Na esquina mais famosa de São Paulo Então tornou-se algo muito cultural Seis meses depois de aberto A gente falou, falei com o Dilon, empresário do Demônios da Garoa Eu falei, Dilon, tive uma ideia maravilhosa Pelo menos eu queria fazê-lo acreditar, que era maravilhosa Nós vamos fechar um pacote Onde você vai cantar no Bar Brahma O Demônios da Garoa vai cantar no Bar Brahma Todas as quintas-feiras Isso vai virar um ponto alto da noite paulistana Vai virar a cara de São Paulo O Demônios da Garoa representa a essência do samba de São Paulo Uma coisa que foi aí uma parceria Acredito que uma das maiores parcerias da música popular brasileira Que foi Demônios da Garoa e a Dona Irã Barbosa Então... O melhor lugar que tem aqui em São Paulo é o centro de São Paulo E a Avenida Ipiranga é um dos lugares melhores que tem Se nós estamos aí trabalhando na esquina da Ipiranga com a São João Há 11 anos Há 11 anos nós estamos trabalhando na esquina mais famosa da América Latina A esquina por si própria Que ali realmente a gente ia poder trazer a esquina pra gente Ela tinha uma vocação pela música sampa De ser uma referência da MPB do Brasil O Caetano Veloso é a própria referência A música dele talvez a mais famosa Talvez a música valida a esquina da Ipiranga com a São João Como o marco zero Se não de fato, mas de direito da cidade E fosse um difícil começo Afasto o que não conheço E quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso Do avesso do avesso O que mais me inspira é realmente isso mesmo É fazer que a gente possa ter o Caetano cantando também para os pobres também Os pobres morando nessa avenida famosa Convivendo com a música, com a cultura Com as oportunidades que o centro oferece Principalmente esse cruzamento Enquanto as pessoas estão lá tomando sopa E ficam apreciando o banco Enquanto do outro lado tem um prédio abandonado E as pessoas que frequentam a Casa da Mortadela São de todos os tipos Desde aquilo que você falou O camelô até o executivo Sou de Recife Vim passear aqui em São Paulo Estou achando uma cidade maravilhosa Muito diversificada A gente encontra gente de todo o país aqui Todo mundo que ouve falar em São Paulo Tenho curiosidade de conhecer essa área aqui A casa foi fundada em 1977 E um pouco abandonada Você anda nas calçadas de São Paulo Você vê bancos assim Sabe que os bancos lucram muito Pessoas de alto poder aquisitivo E do outro você vê pessoas jogadas na rua Por causa de drogas Por causa de uma série de questões sociais A Frente ela nasceu em 2002 A Frente é um coletivo de movimentos Formado por vários movimentos Das cinco regiões de São Paulo Mas o que me inspira é a gente ver Essa coisa de tanta diferença que tem Tanta riqueza que a gente tem As coisas abandonadas E as pessoas jogadas Sem oportunidade de ter acesso De um lado Barbarama Do outro lado é um local onde foi invadido Por pessoas carentes, pobres, sem moradia Então acho que é um local para todos Não tem divisão Aqui na realidade o centro Ali é das pessoas que trabalham Para sobreviver Existem pessoas ricas Existem pessoas pobres Mas enfim São todos brasileiros Mas a gente ainda tem fé Que a esquina da São João Com a Ipiranga Vai ser uma esquina Vamos dizer assim Civilizada Não é que ela não seja civilizada Mas ela está abandonada Bom, não foi o Caetano Que nos motivou Porque aqui a região Aqui do centro Principalmente São João Com a Ipiranga Onde tem uma grande concentração De prédios vazios Onde se você observar Desde o Valorio Cabau Até o final da São João Você encontra um conjunto de prédios Que eram comerciais, hotéis Que estão abandonados Prédios há mais de 20 anos Abandonados Tem um exemplo aqui Um prédio de quase 20 andares Aqui na esquina da São João Com a Ipiranga Que nós ocupamos ele também Sempre tem espaço para todo mundo Trabalho em cima do prédio do Citibank São Paulo é uma cidade Que pertence ao mundo Tal como Nova York Como Londres Como Paris Eu acho que esses bancos Ou qualquer outra empresa De qualquer outro país do mundo Tem todo o direito E deve explorar Até porque os trabalhadores São brasileiros Enfim Eu acho muito importante Para a gente ter Todo tipo de investimento Numa esquina que seja famosa Por que não Um banco americano Seja qual for a bandeira dele Quanto melhor Vir para cá Mais gente vir para cá Melhor né A esquina tem o poder De trazer O mundo inteiro para cá Pela música Pela tradição Por tudo isso Eu me sinto bastante brasileiro Como eu já sou brasileiro Eu me sinto mais brasileiro ainda É Brasil Cada um de vocês que está aí Com 15 Com 20 Com 30 Com 50 Com 60 anos Sentisse o que pode acontecer No seu coração Quando cruzar A esquina da Ipiranga Com São João Mas principalmente Se você conseguir Se perder por aqui E se perder muito E precisar andar Na São Bento E precisar Descer A General Carneiro E precisar Cruzar pela 25 de março A Florencio de Abreu A 7 de abril E precisar passar Em frente ao Pátio do colégio A Praça da Sé E subir a escadaria Do Teatro Municipal Até que você Se ache E chegue aqui de novo Acho que você vai Me agradecer por isso Então vem conhecer Valeu A tradução Alguma coisa acontece No meu coração Que só quando cruza A Ipiranga E a Avenida São João Quando eu te encarei Frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto O que vi De mau gosto Mau gosto É que Narciso Acha feio O que não é espelho E a mente apavora O que ainda Não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foste um difícil O começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te de realidade Porque és o avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do povo oprimido Nas filas Nas vilas Favelas Da força Da grana Que ergue Destrói Coisas belas Da feia fumaça Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Coisas belas